Música Vi na pauta que havia uma possibilidade de pedido de consultas na OMC contra os Estados Unidos em torno das sobretaxas aos produtos siderúrgicos que eles impuseram ao Brasil. Eu queria saber se houve uma deliberação, qual foi e qual a manifestação. Houve uma das decisões de hoje com relação a sobretaxas que os Estados Unidos criaram a respeito de nossas exportações de produtos siderúrgicos, em função de questões como drawback, etc., procedimentos tributários perfeitamente normais no mundo e adotados por outros países. Houve a imposição dessas taxas e nós vamos dar início a um processo dentro da Organização Mundial do Comércio. Inicialmente não é na OMC, tem uma preliminar, mas desembocará nisso. Essa foi uma das decisões de hoje. Nós fizemos a proposta, eu mesmo fiz, perdão, a proposta feita pelo ministro Marcos Pereira, que eu mesmo apoiei e foi aprovada. Como é? Eu anotei aqui no joelho umas sete ou oito decisões. Não são todas, porque é um problema de memória. E agora foi uma reunião de três horas. E a primeira reunião da CAMEX durou três horas, foi muito produtiva, até para socializar o conhecimento a respeito das questões mais complexas de comércio exterior. Primeira questão, foi, isso não é uma decisão, uma medida, no sentido de que precisar da aprovação. Mas passou a ideia de que o reintegra efetivamente seguirá o cronograma original, ou seja, volta a 2% em janeiro do ano que vem e a 3% mais adiante. Essa é uma medida importante e que foi, na verdade, debatida hoje, de manhã, analisada entre a Fazenda e o MEDIC, e o Ministério da Economia, e na CAMEX teve consenso a esse respeito. É uma medida relevante do ponto de vista do setor exportador. Segundo, a pergunta do Daniel, que eu tinha anotado aqui, sobre o aço. Vai se dar início a um processo que levará ao OMC, Mecanismo e Solução de Controversas. A OMC é um fórum muito importante para essa área. Terceira coisa importante, aprovação não formal, mas qualitativa, a respeito de facilitação de comércio exterior e através de um portal feito pelo Ministério de Economia e Comércio Exterior, que vai facilitar muito a atividade de exportação e importação. No sentido que lá vai ter atualizado tudo, todas as portarias, tudo o que sair, todas as modificações, todos os canais, tudo instantaneamente para todos. É uma iniciativa importante na área de facilitação de comércio. Da mesma maneira, nós estamos desenvolvendo atividade de facilitação de investimentos. e estamos introduzindo isso na discussão com parceiros. Já temos 34 países aos quais nós propusemos. E, ao mesmo tempo, propusemos a criação da figura do ombudsman de comércio exterior. Não, desculpe. De ombudsman de investimentos externos. Ou seja, ter um grupo dentro da Secretaria Executiva da CAMEX, que será chefiado por um ombudsman em matéria de investimentos. Ou seja, para recolher todos os problemas que aparecem nessa área, casuísticos, porque não há uma teoria geral. Poder providenciar soluções ou detectar questões que são relevantes para serem tratadas. Então, aprovou-se a criação da figura do ombudsman nessa área ligado à Secretaria Executiva da CAMEX. Foi aprovado também uma iniciativa que é operador... Como é que é o sobrenome? É, operador logístico de comércio exterior voltado, de exportações, voltado à pequena, micro e pequena empresa. Ou seja, como essas empresas não têm capacidade de ter uma estrutura própria para lidar com comércio exterior, burocracia, exigências e tudo mais, a ideia é criar um operador que possa servir a essas empresas. Inclusive no âmbito do Mercosul, que nós vamos propor. Mas já tem um decreto que vai transformar isso numa prática. Esse trabalho foi proposto originalmente para o Itamaraty, pelo Ministério, perdão, pela SEBRAE, e com o apoio da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, do governo e tudo mais. Essa é uma iniciativa muito importante. Prefeito do comércio exterior, do emprego, de criar outros canais de demanda para micro e pequenas empresas, cuja barreira para exportar não é outra senão a incapacidade financeira de manter uma estrutura para operar o comércio exterior. Portanto, haverá esse operador que fará o papel disso. Muito bem. Com relação ao Mercosul, tratamos das principais ideias do trabalho do Mercosul para adiante, entre as quais a questão do livre comércio intra-Mercosul, que quem olha de fora, quem ouve falar do Mercosul, etc., pensa que está tudo livre em matéria de comércio interno. Não estou me referindo ao resto do mundo, digamos. No entanto, o que está acontecendo é que há muitas barreiras internas. Na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, e segundo os parceiros, no Brasil também. Então, é da prioridade dentro do Mercosul para a eliminação dessas barreiras. Elas devem atingir hoje cerca de 80 produtos de barreiras. Essas barreiras hoje são da ordem de 80, para vocês terem uma ideia. Do que se tem levantado, porque, evidentemente, há muita coisa ainda que precisaria ser tratada, bem analisada, para ver se está cumprindo realmente o papel de barreira. Isso, como a ação do Mercosul, é uma questão essencial. Sem falar da dinamização das negociações para fora, com a União Europeia, com outras áreas do mundo. Mas, enfim, mas isso tem uma importância enorme do ponto de vista, a curto prazo até, do ponto de vista do bloco. E outra ideia a respeito do Mercosul, também prática, que seria tratar de harmonizar as barreiras sanitárias e fitossanitárias ou tecnológicas entre os países. Não há uma homogeneidade nisso, e essa é uma tarefa, a meu ver, a ser cumprida nos próximos meses e anos. Também, da mesma maneira, facilitação de investimentos, medidas que favoreçam os investimentos internamente, com relação a garantias e uma série de coisas, um sem número de problemas, que às vezes travam a liberdade do investimento entre os países, os diferentes países. Com relação a transporte marítimo, foi feita uma avaliação de um programa que hoje existe, e é de reserva de mercado no transporte marítimo para o Chile. E é uma reserva de mercado que encarece as tarifas, na prática, diminui a concorrência. Leva em conta, existe também um acordo semelhante com relação a Argentina e Uruguai, mas a Argentina e Uruguai são muito mais perto e tem a concorrência do transporte terrestre. No caso chileno, é mais difícil, porque o transporte terrestre é muito caro e tem que atravessar a cordilheira, que inclusive fica bloqueado uma parte do ano. E é uma reivindicação de setores produtivos, não só do Brasil, como também do Chile. A própria SOFOFA, Sociedade de Fomento Fabril, que é uma espécie de SNI, não, de CNI chilena. E nós apresentávamos a proposta, eu mesmo apresentei, de denúncia do tratado, porque é um acordo de comércio marítimo entre o Brasil e o Chile, que vem de 1974. Para que vocês tenham uma ideia da irracionalidade desse processo, o transporte para o Chile, uma mercadoria para o Chile, custa 30% mais do que o transporte para o Peru e o Equador, que tem uma distância de 20% ou 30% mais além do Chile. Ou seja, o percurso muito maior custa 20%, 30% menos. Então, nós propusemos denunciar o tratado. E houve, mais ou menos, consenso entre todos, sendo que o Ministério dos Transportes pediu mais um tempo para poder argumentar, para poder estudar a questão, uma vez que ela é feita a área dos transportes. Mas, entre os demais integrantes da Secretaria da CAMEX, houve consenso nessa denúncia. Portanto, vamos ver os argumentos que o Ministério dos Transportes possa apresentar, mas a posição, de alguma forma, já está firmada do restante dos integrantes da CAMEX. E o método aí é a denúncia do acordo, imediata. Porque, mesmo assim, demorará quatro meses porque isso tem que ser notificado ao Chile. E, do contrário, teria que durar mais quatro anos, se ficasse. E não tem cabimento. pelo acordo inicial, que foi renovado, se não me engano, no ano passado. Eu creio que não me alongaria demasiado se abordasse ainda outras questões. Essas são as básicas. Agora, tanto o Presidente Temer fez uma exposição inicial mostrando a importância do comércio exterior para a eficiência da economia e para a geração de empregos. E reconhecendo barreiras que existem hoje para a expansão das exportações no Brasil. Se sabe que o Brasil é um dos países, do ponto de vista de coeficiente de comércio exterior, mais fechado. Se puser exportação, mas importação, dividido pelo PIB, dá um coeficiente baixo comparativamente a outros países do mundo. Claro que uma parte disso é porque o Brasil é uma economia continental. Em princípio, as economias continentais têm um coeficiente de abertura menor porque elas têm capacidade de produzir boa parte dos bens de consumo ou de investimento que são necessários. Isso é mais ou menos natural. Mas, mesmo assim, o Brasil está abaixo de um caso típico em matéria de economia continental. Agora, é muito importante, o Presidente Temer sublinhou, e eu desenvolvi isso depois, que nós identifiquemos quais são os obstáculos à expansão de exportações. Um deles é o custo Brasil. O custo Brasil é da ordem de 25%. Ou seja, tudo mais constante. Só pelo efeito de tributação, finanças e infraestrutura, nós produzimos 25% mais caro em média. Média com relação ao parceiro comercial médio do Brasil. Com a China, isso vai para 35%, 40%. Aí depende dos outros países. Mas, na média, são 25%. Esse é um obstáculo imenso, a competitividade da economia e as exportações. Daí, inclusive, se justifica que o ministro Moreira Franco faça parte, ele que cuida das concessões de infraestrutura, faça parte da CAMEX, porque isso tem a ver com a competitividade da nossa economia. E nós temos que fazer um trabalho simultâneo de promoção de exportações, de atração de investimentos, e de atração de investimentos para a infraestrutura, que é a questão básica. Esse é um fator, sem dúvida nenhuma. Outro fator é o cambial. Se vocês pegarem o Big Mac, o preço do Big Mac, vocês vão ver, evidentemente, é uma ideia imprecisa. O Big Mac não representa uma cesta de consumo cientificamente avaliada, mas é impressionista. Vocês vão ver que a Índia, Japão, China têm uma desvalorização de uns 40 pontos acima do Brasil ou do que os Estados Unidos. Isso não significa que vai pegar e desvalorizar. Não, nós temos que entender quais são os fatores que diferenciam. Ou seja, no caso, por exemplo, de alguns países, o câmbio é tão desvalorizado que ele representa uma proteção à economia, na prática. Por último, ainda em relação ao comércio exterior, é preciso levar em conta que as barreiras que nós encontramos não são propriamente tarifárias, mas são barreiras não tarifárias. e têm casos incríveis, realmente, para servir como exemplos, que eu queria dar aqui alguns números. Tatiana, foi embora? Para que se tenha uma ideia, se nós pegarmos equivalentes ad valorem aproximados de tarifas específicas, equivalentes no seguinte sentido, que muitas vezes o país tributa por tonelada, está certo? Mas eu vou converter tudo isso em tarifa. O açúcar bruto nos Estados Unidos tem uma tarifa de 170%, que não aparece como tarifa tradicional de imposto à importação. 180% na União Europeia, o açúcar. A carne bovina, até 140% na União Europeia. A carne suína, até 250% no Japão e 60% na União Europeia. O arroz, 700% no Japão. Enfim, são números. Evidentemente, peguei números que são significativos. Mas, por exemplo, o sapato na União Europeia é vítima, o calçado brasileiro, da escalada tarifária. O que é isso? O produto couro bruto, como chamam wet blue, é zero. O elaborado, paga 6,5%. E o sapato e o calçado de couro, 17%. Com a soja, com a China, acontece coisa parecida. No sentido que a soja em grão paga, acho que, 2%. A soja em farelo, 5%. E a soja em azeite, 9%. Enfim, são questões do comércio exterior que têm que ser muito bem avaliadas. E o que nos levou à conclusão muito clara de que concessões que o Brasil faça na área de comércio exterior têm que ter contrapartida. Não faremos a política de concessões unilaterais. Isso não significa que, dado um problema de desabastecimento, isso e aquilo, não se faça uma ou outra exceção. Mas, tipicamente, em uma questão de avastecimento, em relação ao milho, por exemplo. Mas isso é coisa da política econômica. Por outro lado, enquanto as barreiras, que não são, aí no caso, não estão nessas tarifas, não, que eu mencionei, porque elas pegam o que tem a de valor em sobrevolumes. Mas, que você tem aí a criação de barreiras nos últimos anos, de 2002 até 2012 ou 13. É um número que vocês calcularam, que eu não estou encontrando aqui. O que é interessante de levarmos em conta, segundo dados da OMC, nós não temos dados do estoque das barreiras fitossanitárias existentes, mas temos do que foi, barreiras que foram criadas, do número, entre janeiro de 2013 e junho de 2016. Ok? Ou seja, três anos e meio. Entraram em vigor nos Estados Unidos 174 medidas sanitárias e fitossanitárias. 45 na União Europeia. 35 no caso do Canadá. No Brasil foram 22. Ou seja, essas questões têm que ser bem avaliadas do ponto de vista da análise do nosso comércio internacional e das barreiras que nós fazemos frente. Daí a posição, concessão sim, mas com reciprocidade, sem reciprocidade não. Eu acho que essas são as colocações mais gerais. Como já está tarde, podíamos ver, tem três perguntas, não é? Três escritas. Tem mais quatro perguntas. Se não foram respondidas a minha fala, naturalmente sobre o tema aqui, não é? Luiz, TV Record. Está claro. Pergunta sobre o tema que já está bastante sobrecarregado. Boa noite, ministro. Luiz Fara Monteiro, do Jornal da Record. O senhor falou em custo Brasil, e é um tema bastante discutido por todos. Os empresários, por exemplo, pediam 5% para o abatimento do reintegra. E só foram concedidos 2%, pelo que o senhor disse. Não, o reintegra é 3%. 3%? Era 3%. Era 3%. Aí foi suspenso, e agora chegou-se a um acordo para, a partir de janeiro, ser 2%, que é o que foi quando foi suspenso. Houve o anúncio do governo, e no governo anterior, de que seria 2% no ano que vem, mais um depois. E isso foi mantido, foi reforçado. Sobre o custo Brasil, ministro, muito se fala nisso, de quem é a responsabilidade de baixar esse custo? É exclusivamente do governo? Que notícia boa o senhor tem para passar para os exportadores no horizonte próximo? É evidente que não é só do governo, mas é também, principalmente, do governo, porque é quem tem que tomar a iniciativa, quem tem que turbinar a sociedade a enfrentar as questões do nosso desenvolvimento. O governo federal tem um peso imenso. Agora, mas se não mobilizar as forças produtivas nessa direção, não vai acontecer nada. Evidente que também estados e municípios, da sua maneira, têm um peso importante, até porque têm sua tributação também. Por exemplo, o reintegra, do que ele decorre? É a ideia da compensação por impostos que não são abatidos das exportações. Quanto mais longa a cadeia produtiva, mais difícil fica você compensar o pisco-fins, etc. Próxima pergunta, Dani e Jornal Globo. É Danilo Fariello. Jornal Globo? Isso. Essa figura do ombudsman, eu queria saber exatamente como ele vai atuar, se é o modelo coreano, qual vai ser a autonomia. Posso dar a vocês até o resumo das... Quer? Eu quero. Como é jornal? Eu quero. Arranca aí a página aqui. E você tira a cópia, para quem tiver interesse. Está bom. Só mais uma questão... Para cortar tempo, está tudo lá o que vai. E mais uma questão sobre as barreiras internas ainda no Mercosul. Os empresários também têm algumas questões. Eu queria saber a meta, o senhor disse, que seria reduzi-las, superá-las, mas há questões como automóveis. Por exemplo, no caso do automóvel, tem barreiras. Foram criadas recentemente outras barreiras na Argentina. É tirar essa barreira do automóvel também? É remover, fazer um entendimento, mesmo que seja gradual. Entende? Mas são para N produtos. O automóvel é o mais vistoso, mas não é o único. Próxima, Lisandra Reuters. É que o senhor fosse citar caso por caso? Lisandra. Lisandra, Paraguaçu, da Reuters. Também sobre a questão das barreiras do Mercosul. Os parceiros apontavam sempre, especialmente Uruguai e Paraguai, Brasil e Argentina como os maiores responsáveis por impor essas barreiras. O Brasil apontava por impor barreiras no comércio interno. E o Brasil sempre se queixava muito da Argentina. Eu queria saber se já começou uma discussão para retirar dessas barreiras do comércio interno. Já se conversou com a Argentina, que tem a maior quantidade de barreiras, e se já tem uma ideia de com quanto tempo se consegue remover. Isso já que o Mercosul tem mais de 20 anos e até hoje não se conseguiu tirar todas essas barreiras. O que? O Mercosul tem mais de 20 anos e até hoje nunca se conseguiu avançar muito nessas questões. Não se avançou, mas falta muito. Eu não diria que não se avançou nada, mas falta muito. E nós temos que caminhar nessa direção. E, inclusive, vamos segunda-feira com o presidente Temer à Argentina e à noite ao Paraguai. Esses serão assuntos. A questão das prioridades próximas do Mercosul vão ser levantadas e analisadas. Há também, evidentemente, outra prioridade, que é a questão da hidrovia, que é tão consensual que nós nem discutimos hoje. Que é realmente fazer essa hidrovia. Hoje já existe uma hidrovia de fato, mas com o mínimo de investimentos e de organização, a produtividade pode aumentar muitíssimo. E é um fator também de ligação maior dos países. O Mercosul será cada vez mais forte na medida em que se integre em infraestrutura, em investimentos, em aspectos complementares ao comércio. O Brasil tem uma ideia de um prazo para se... Tem uma ideia? Num prazo, um cronograma para a retirada dessas barreiras? Vai se apresentar alguma coisa? O que nós vamos é, internamente, fazer com que essas discussões se apressem. Não dá para marcar uma data. O importante é que se consiga ir avançando. Última pergunta. Filipe. Mas olha aqui. Desculpa. Na lista aqui, é que se eu entrar nisso, vai para os outros países, aí fica um negócio complicado nas relações. Porque não é um trabalho científico. É um levantamento exemplificativo. Mas olha barreiras. Tudo isso daqui existe. E quem detecta sempre são os exportadores. E tem que ter depois clareza a respeito de se isso está acontecendo, por quê, etc. Última pergunta. Felipe, do G1. Boa noite, ministro. Queria... Como eu não acompanho isso com frequência, queria que o senhor explicasse, por favor, melhor, tanto a questão do transporte marítimo com o Chile. Eu não entendi ainda o que é o que o Brasil decidiu fazer. E em relação aos produtos siderúrgicos, em relação aos Estados Unidos, queria que o senhor explicasse também para poder ficar bem claro o que o Brasil vai fazer. Obrigado. Tem uns trabalhos. Alguns são nossos, outros da CNI. Eu não sei se daria para passar cópia a eles. Aquele da CNI, que é maior, e os outros, analisando. São três papers. Podia passar para a imprensa. E aí você tem toda a explicação lá, bem didática, a respeito do acordo marítimo. Resumindo, encarece tarifas enormemente. É irracional. E não provoca nenhum desenvolvimento especial da marinha mercante no Brasil. Por curiosidade, até as empresas são estrangeiras, as duas que detêm esse monopólio. Nós vamos denunciar, mas... Não, não, é junto ao Chile. Foi um acordo entre os dois países. Mas isso ainda ficou para o próximo mês, porque o Ministério dos Transportes vai apresentar a sua apreciação a respeito. Como? Produtos siderúrgicos. Os Estados Unidos, invocando medidas tributárias que seriam subsídios, segundo eles, e que não são, no nosso entendimento, estão impondo barreiras. Cozendei, você sabe o volume das barreiras? Do tributação americana sobre exportações de siderúrgicos brasileiros. O embaixador Cozendei é um encarregado de economia do Itamaraty. Isso é um direito compensatório, processo de direitos compensatórios, que foi concluído recentemente contra aços laminados a frio e aços laminados a quente. Acho que isso foi bastante noticiado. A aços laminados a frio e a quente? Basicamente nesses dois produtos. Aí varia por empresa, eu não tenho de cabeça agora que posso tentar procurar. Sim, inviabiliza a exportação. Os Estados Unidos são um grande mercado importador de manufaturas do Brasil. O primeiro ou o segundo? Estados Unidos e Argentina dividem o primeiro lugar. Então, isso causa um dano muito grande à exportação brasileira de manufaturados. Está claro? A OMC. Claro que, se puder resolver conversando, isso aí já faz parte das conversas e tudo. Está bom? Ok, gente. Está encerrada a coletiva. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês.